Eu, meu nome é Staley, tenho 9 anos, eu vim da Venezuela. Olá, eu sou Manuel Alejandro Garcia, tenho 19 anos, sou venezolano e estou agradecido com a gente aqui do Brasil. Meu nome é Yifran Fernandes, tenho 22 anos e vengo de Venezuela. Meu nome é Marbelia Garcia, tenho 54 anos de idade e vengo de Venezuela. Meu nome é Daniel Staley Ibarra González, eu tenho 47 anos e sou venezolano e estou aqui no Brasil lutando. Meu nome é Ivan Dario Dias Guarim, sou de Colombia, de uma cidade de Santiago de Cali e tenho 34 anos. Onde está quebrado e comprar. A gente nunca foi mexido, ninguém nunca mexeu igual. A gente vai jogar no bicho mesmo. Mas essas coisas não jogam. Não, não. É coisa de... Asquelas coisas antiguas a gente gosta. Ele dá de massa e maior... É. Boa, boa, boa. Parada aí, igualmente um pé do pau daquilo aí. Pai, eu tenho aqui já, eu ocupo esse de diciembre um ano, que cheguei aqui a Brasil, e foi assim, eu saí da Venezuela porque a situação econômica do país está muito fraca, está débita, tem muita, tem muita, como fala aí, o povo está cadente, não tem comida, não tem emprego, não tem dinheiro, uma situação muito crítica, a economia está muito fraca e aí eu tive que sair de lá para Brasil, procurando uma vida melhor para minha família e meus filhos, aí, estou aqui agora, na luta. Eu vim a Brasil por meio de minha sogra, que ela veio primeiro com um emprego aqui no Brasil, dali ela chegou o ano passado e dali ela arrumou uns passagens para nós, para mim e para minha esposa. Daí eu estou aqui, estou com oito meses aqui no Brasil, morando aqui no Brasil, então oito meses. Eu cheguei há 15 dias, há mais ou menos 15 dias, eu trabalhava em uma oficina lá de carro, uma oficina de carro, já faz tempo, uns dois anos, ficava na divisa, entre Brasil e Venezuela, eu ficava todo dia indo e vindo, indo e vindo, aí eu puse a juntar o dinheiro para eu vir, já meu primo tinha tempo aqui, já meu primo tinha 8 meses aqui no Brasil e reuni o dinheiro para vir aqui. Eu vim por meio de minha filha, que junto com sua esposa trabalhou, completaram um dinheiro, compraram um passagem, e assim, compraram um mês antecipado para poder comprar mais baixos preços, porque se compra de um dia para o outro, não se pode, porque é demasiado alto o valor. Então, se comprou um mês antes para poder comprar um preço baixo. E assim, eu esperei, durante esse mês estive pensando se me vinha, não me vinha. Não, 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 não queria vir, por a situação do país, e não me queria vir porque alla quedaram meus netos, minhas filhas, e toda a vida eu estava junto comigo, era todo. Então, eu pensava, então, eu decidí, meus filhos disseram, bom, mamãe, váyase, váyase e váyase a ver como é por lá, e se lá está bem a questão, o trabalho e isso, buscamos maneira de uma casa onde vivamos todos e nos vamos todos para lá, para Brasil, para ter melhor qualidade de vida, porque aqui, em verdade, a situação não está boa, verdade? E como eu sou uma mulher, trabalhadora, chapalante, a o que seja, a o que saiba, aí estou. Então, eu me vou, em nome do Senhor, se Deus me pôs a oportunidade, e se me está abrindo essas portas, essas ventanas, para lá vou. Jamais e nunca em minha vida me vou montar em um avião. E eu disse, bom, Senhor, em suas mãos estou. E assim mesmo eu fiz, até para a glória de Deus, com muito sentimento, deixando minhas raízes allá, meus netos, meus filhos, tudo, bom, raízes significa tudo. E, bom, com o coração na mão, me vine com as lágrimas, mas pensando que aqui vou ter um melhor futuro, qualidade de vida, o que chamam econômicamente para eu trabalhar e poder mandar algo a meus filhos allá, meus netos, porque, vei, são mães solteras, e, bom, e assim. O que, vei, são mães solteras, e, bom, e assim, eu falei com ele, era engenheiro eléctrico no edificio, e ele adora a Paulo Renai. Por si ele não era um fanático, para o que você mora no edificio, só por que você mora no edificio, eu tenho um ano, e, então, eu passei, vamos ver o que você mora no edificio, vou lançar a sua brecha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Acá em Brasil já llevo um ano, vim de Colombia por terra, Um carro particular, passando por Equador, Perú e Brasil. O recorrido foram 18 dias, bons paisagens, conheci boa cultura de vários países, e chegando a Ferra de Santana. Já chegando a Perú, na frontera de Perú, foi uma história que nos passou lá. Na parte da migração, nos requisaron, revisaron todo o veículo, e no veículo que veníamos havia uma pipeta de gás, o carro funcionava com gás. Então nos baixaram, não encontraram nada no veículo, mas chamou a curiosidade a pipeta de gás. No recorrido nunca podíamos tanquear gás, porque era uma válvula diferente. De aí nos separaron do carro, nos tiveram em uma peça, nos quitaram celulares, nos colocaram segurança. se íbamos para o baño, íbamos com alguém. Nós não sabíamos nada, pois creíamos que era normal. Nos tiveram quase meio dia, mais de meio dia, até que chegou um fiscal ou alguém importante. Então, aí foi que nos comentaram. É que a pipeta de gás, não sabemos que tem dentro. A pipeta não tem nada. A iban a dançar, mas já fizeram provas, revisando e tudo. A pipeta venia de concesionario, de novo, o veículo novo. Resulta que, de esse dia a 15 dias, haviam cogido um carro de colombia com droga. Então, eles pensaram que este vehículo também venia com droga. Então, nos estavam culpando como narcotraficantes, como pessoas que traíamos droga. E já em toda a fronteira, em todo o lugar, já estavam falando muito de nós, que nós, que haviam cogido uns colombianos com droga e tudo. E, pois, isso foi um momento, pois, que se viviu. E, no final, pois, nós não tínhamos nada. Então, nos soltaram outra vez e seguimos o caminho. Mas foi um momento de que nos sentimos presos. Eu me formei quando eu tinha 16 anos. Eu fiz um curso de refrigeração. E aí, fiz um curso de um ano. E aí, me formei como técnico de refrigeração. E aí, eu trabalhava... Aqui eu cheguei e falei para o povo que eu conserto e sou técnico. E aí, estou trabalhando, consertando aqui em Getirolandia. Consertando como aparato, como máquina de lavar roupas, tanquinho acondicionado, geladera, frizzes. Eu consigo todo tipo de aparato eléctrico. E aí, estou aqui na luta. Lutando aqui. Graças a Deus, procurando o pão, o pão de meus filhos. Tengo que acordar cedo, sair da rua, a trabalhar, a correr, como falam aí, a correr detrás do dinheiro, para pegar para poder sustentar minha família. A gente veio para aqui porque lá não tinha comida, não tinha coisa para comer, né? Só... Meu pai tinha que sair mais cedo que aqui, para ali pegar dinheiro e trabalhar. Eu vim por causa da crise econômica que tem em Venezuela. Crise econômica e política. E em busca de oportunidades. Em busca de oportunidades para um bem-estar para a família. e com um futuro bom. Por enquanto agora não estou trabalhando. Não estou sem emprego. E o dia a dia acordo cedo. Minha sogra trabalha com refrigeração. Quando ele precisa, nós fazemos um serviço. Também faço serviço de ajudantes de pedreros. E o que saiba, enquanto não tenho um emprego fixo, tem que fazer qualquer coisa. E esse é o dia a dia que eu tenho aqui. Estou querendo arrumar um emprego mais. Aqui onde estou morando é um pouco fraco de emprego, né? Então, aí o que estou precisando é de um emprego e... Bom, esperar que vai chegar, né? É, por a crise econômica que está passando em Venezuela. Venezuela tem crise e não tem jeito de estudar, não tem jeito de trabalhar. É, mas trabalha e não ganha nada, né? Não dá pra... Pra você viver tranquilo. Não... Não posso. E eu... Se eu sair de allá, buscando uma melhor vida para mim. Buscando... Uma estabilidade. Poder estudar. Poder trabalhar. Eu acordo cedo todos os dias, né? Eu fico vendendo picolé na rua. Para não ficar parado. Eu cheguei aqui, me deram essa oportunidade, viu? E eu fiquei trabalhando na rua. Eu... Já tenho 15 dias, mais ou menos, trabalhando. Para não estar sem fazer nada. Para podermos ajudar entre nós. Porque tem que pagar aluguel da casa. Tem que pagar o aluguel dos locais, né? Tem que pagar muitas governmentas, né? E se fica parado, é fracos pra todos. Por... 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 Por la... Por... 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 é algo que deixou o país em ruínas. Allá isso dá lástima, dá tristeza. Allá está no estado Bolívar, que se chama, está na parte que se chama Puerto Ordaz, que aí estão todas as empresas básicas, todas as empresas básicas. As empresas básicas já são o pulmão de tudo, para tudo, entendeu? E então já isso ficou em ruínas, isso se acabou. Antes, um falava, onde você trabalha? Benalún, Telalúmina, Alcaza, Baxilún, toda essa era... La ferrominera, que era uma tremenda empresa, de hierro e todas as coisas, e isso se acabou aí, e o país levou tudo em ruínas. Então, aí, já um trabalhador vai por aí, como... Há nada, porque já isso não... tudo se acabou. Os seguros da gente, tudo. Aí, uma gente... Por exemplo, já eu deixo de trabalhar, e o seguro não me cura, nem para uma medicina, nem para que o médico me veja. Não dá para nada. Já os médicos não... nada. Os maestros já não dão classe. Não porque não querem dar classe, porque aman e adoram a sua professora. Mas o que pagam, os ingresos que vai ao governo, para os professores, não dá para nada. Para uma enfermera, para um médico. Quantos médicos já estão em outros países por aí? Que se... fazendo arepa, pintando qualquer coisa, vendendo perros, andando em bicicletas, fazendo muitas coisas que não vão com o que... de acordo com eles. E isso, às vezes, moralmente, você se sente desmoralizado, entendeu? Porque não é fácil, porque é duro para uma pessoa que estudou tanto, de trasnoche, de força, de sacrifício, para que depois seus estudos vão ao suelo, a la basura. Não é fácil, verdade? Trabalhando com um emprego fixo assim, não, ainda não temos trabalho, porque aqui, primeiramente, damos graças a Deus por estar aqui, graças ao país de Brasil, que nos abriu as portas, sem nenhum problema, sem algum papel forte, tropiezo, nada, não. Tudo foi tão fácil, para um chegar aqui, fácil, fácil, no sentido de documento, e isso, foi uma maravilha, não houve problema, que é que pagar isto, não, não se pagou nem um centavo, como quem diz, para chegar até aqui, ou seja, para os documentos, não se pagou nada. E aqui, em este, em este sitio onde estamos aqui, de Retirolandia, estamos agradecidos com a gente de aqui, porque foi muito acogedora com nós, nos atendiu a mão, nos dotaram de roupa, de cama, assim, pouquita assim, para nós, porque nós venimos de ela sem nada, simplesmente com pouquita roupa, mas graças ao Senhor, mas emprego assim, não temos, ve? mas vai chegar, vai chegar, vai chegar para a glória de Deus. A saída da colômbia foi, por conhecer algo novo, por experimentar algo novo, buscar novos horizontes, encontrar uma melhor estabilidade econômica, então, nos venimos a experimentar, a conhecer essa parte. Bom, primeiro Brasil, porque tínhamos um projeto, que era trabalhar aqui, em um negócio, mas as circunstâncias se mudaram, as pessoas com que eu venia para cá, mudaram de decisão, sem importar, sem importar, a que venia um, então, basicamente, eles, se devolveram a colômbia, eu, havia vendido o carro, vendi minhas coisas em colômbia, para poder venir para cá, então, eu não ia voltar a colômbia outra vez, sem nada, então, por isso, eu já decidi, e, empezar a buscar aqui, o que quer fazer? Bom, migração, hoje, eu não diria que é um problema, é um fenômeno, cada vez mais frequente no mundo contemporâneo, as pessoas que vêm da Síria, por exemplo, que fogem da guerra da Síria, e de outros lugares empobrecidos do planeta, é um fluxo irreversível, por mais que haja um tipo de controle de fronteira, sempre chegaram pessoas. O Brasil tem uma característica um pouquinho diferente, ele é um receptor de volumes menores de imigrantes, mas, de todo modo, nos últimos anos, sobretudo a partir da crise venezuelana, você tem, eu já mencionei aqui haitianos, tem bolivianos também, tem um número grande de coreanos e chineses, que chegam ao Brasil também num fluxo razoável e contínuo, mas, sobretudo a partir desse impacto da migração venezuelana, o Brasil tem que pensar em políticas públicas, para receber essas pessoas, e dar condições mínimas de sobrevivência para eles, não é uma questão simples, você não pode devolvê-los simplesmente. Ele vem de uma crise humanitária, é natural que o país receptou, crie alguns mecanismos para poder recebê-los, e garantir o mínimo de condições para a sobrevivência. Agora a diferença é muito grande, porque Venezuela é um país que está fraco na economia, não tem comida, não tem emprego, e aqui, graças a Deus, o pouco que eu ganho aqui, dá para ajudar a minha família, para alimentar a minha família, e o Brasil tem uma economia boa, uma economia estable, e aí, eu estive aqui lutando, e graças a Deus, o pouco que eu ganho trabalhando, dá para ajudar a minha família, e aí, está para frente, tem muita diferença na parte econômica, a economia, uma economia boa, tem tudo aqui em Brasil, que Deus abençoe a Brasil e a seu povo. A maior diferença é que, por enquanto, aqui em Brasil agora está melhor, melhor econômicamente. Aqui, por exemplo, você tem um emprego fixo, e é um salário bom, dá para viver tranquilo. Você, em Venezuela, com um trabalho fixo, não ganha nada, um mês, trabalha um mês para nada, só para comer. Então, a diferença que eu vejo é que, se você trabalha aqui, você tem mais lucro, e você pode reunir, comprar algo que você quiser, agora não pode fazer isso, não pode fazer essas coisas, porque, na verdade, a crise que está lá é muito forte. Como está agora a situação, e sem ter um emprego fixo, posso dizer que uma das coisas é a estabilidade econômica. Ou seja, que aqui, um dia de trabalho, em qualquer área, um dia de trabalho, dá para você poder solventar algumas coisas, dá para satisfazer algumas necessidades. Entende? Allá em Venezuela não é assim. Ou seja, agora, como está a situação allá, você trabalha um mês por um salário, trabalha um mês, e lá não pode pagar nada, não pode comprar comida, se compra comida não pode vestir, é muito difícil. Então, uma das diferenças é essa, mas é um cambio radical que vive. Eu diria que, em qualidade de humano, colombia e brasil se parecem muito. São muito acogedores, muito cordiales, muito humanitários, ajudam muito. mais o brasileiro é mais ser humano que o colombiano. Se percebe a ajuda que dá o brasileiro. O colombiano é cordial, mas o brasileiro é muito mais. é muito importante. A dificuldade que eu achei aqui foi adaptar as pessoas daqui, o linguagem, que é muito diferente. Eu não sabia falar português, mas a situação me obrigou a entender e aprender um pouquinho, né? E aí eu estou, lutando para aprender cada dia mais, e ensinar a as pessoas brasileiras que quiserem aprender espanhol. e eu falo com eles, com crianças, amigos de meus filhos, eles têm interesse de aprender a falar espanhol. E aí eu explico a eles, isso é isso, isso é isso, e assim eu explico a eles. Entendeu? E aí, a dificuldade que eu entrei, é como estou falando, o linguagem, acostumbrar as pessoas daqui do Brasil, a entender como são eles, como, que tipo de pessoas são, e aí nós vamos. mas, eu já me adaptei, e aí, vou para frente, graças a Deus. E aí estou. A maior dificuldade? Ai, pai, eu vejo que a maior dificuldade, por enquanto, por enquanto, é que, eu fiquei longe de, de, a maior parte de minha família. Graças a Deus, eu pude, trabalhar, reunir um dinheiro com minha esposa, eu comprei o, o passageiro de minha mãe, e ali foi que ela vinha depois, mas, meus irmãos, sobrinhos, tios, todos, entendeu? Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque, às vezes, bate sentimento, né? Não fica com muita saudade, mas, mas, por pouco tempo, pronto, vamos estar juntos de novo. Uma das dificuldades, bueno, dificuldades é, primeiro, eu deixar minha família lá, minha mãe, não é fácil, eu tenho só, eu tenho 19 anos, eu tenho 19 anos, e é difícil, sair do seu país, onde estás com sua mãe, onde estás com seus irmãos, e sair só, me entende, a buscar uma vida melhor, porque, não tem como fazer isso. Bom, por exemplo, é, o linguagem, é verdade, porque, pero, pouco a pouco, um vai meio, sabendo, leva as coisas, eu, aprendendo um pouco, a dominar a, a, o linguagem e isso, mas, aí vai, mas, o que venga para lá, é para lá. A maior dificuldade, aqui, primeiro, o idioma, o idioma, e mais, aqui em Bahia, que hablan um pouco, rápido, então, não se entende muito, essa foi a primeira, a segunda é, não conhecer a ninguém, sem ter um onde ficar, gastar dinheiro, sem saber para onde ir, sem ter uma entrada de dinheiro, e onde dormir, é uma maior dificuldade. quando o brasileiro fala uma coisa, nós pensamos que é outra, há muitas palavras, há muitas palavras diferentes, muitas palavras diferentes, que a mim me podem dizer groserias, e eu quedo sano, ou seja, eu quedo sem saber que é, como você, eu posso dizer palavras, que são sotaques, e não se sabe que são. rapaz, eu lembro mais, minha família que ficou lá, minha mãe ficou lá, irmãos, seis irmãos, ficaram, dois filhos mais, que estão lá também, e, tenho muito saudade de minha família, das pessoas que eu conhecia lá, minha amizade, tudo, e, como fala aí, tenho que estar para frente aqui, mas eu não vou esquecer minha família que está lá, mas eu lembro muito deles, fico com muitas saudades, quise ir atrasá-los para cá, mas é difícil, tem muito dinheiro para atrasá-los, o governo ajudou a uma família de minha mulher, uns parentes deles, as meninas, que chegaram agora, o governo, por a intervenção, o governo federal mandou atrasá-los para cá, graças a Deus, está esse projeto aí, em Joraima, onde a ONU, combinando com o governo federal, manda atrasá-los para a família, para onde eles têm parentes, entendeu? Se, por exemplo, um filho meu quer vir para cá, eu só tenho que mandar o endereço daqui, o endereço, que consta que eu moro aqui em Getiro, aí eu mando o endereço para o federal, eles contactam assim, e aí eles mandam dela para cá, o governo. Então, em relação a essa política pública específica para tratamento a imigrantes, nós não temos no município, né? O que a gente tem é uma política pública voltada para atender as demandas e as necessidades daquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, e eles se encaixam dentro desse perfil. Como é que isso tem acontecido? Inicialmente foi feito um contato com uma entidade chamada Caritas, que tem sede em Salvador, e fez um contato comigo, enquanto secretária de assistência social, e aí eu fiz uma intervenção via CRAS, que é o Serviço de Referência de Assistência Social do município, Centro de Referência de Assistência Social. Então, o CRAS acolheu essas famílias, fez a visita, detectou quais eram as necessidades, os desafios, e uma vez tendo ou sendo acolhidas pelo CRAS, o próprio CRAS encaminha quais ações devem serem desenvolvidas. Então, hoje eles têm um atendimento em ajuda voltada para a questão de alimentação, de aluguel, e em dois casos específicos a gente conseguiu fazer um intercâmbio, na verdade, para que dois pais de família, como a gente chama, são os homens, pudessem ter acesso ao trabalho no sentido de garantir a geração de renda para que essas famílias saiam desse processo de assistencialismo, que a gente acha que é importante no momento de acolher, mas ele não tem que ser algo contínuo e para sempre. Então, a gente tem tentado dar esse tipo de atenção específica. Volto a dizer, não tem uma política específica para os imigrantes, esse tipo de trabalho a gente faz com qualquer cidadão retro-holandense, e claro que no caso dos venezuelanos a gente acolheu a partir de uma acionada do MDS, em seguida da Caritas, e a gente tem feito esse trabalho de acompanhamento quase que constante, um outro suporte que a gente deu foi em relação à documentação deles, eles vieram, tiveram necessidade de retirar todos os documentos em Salvador junto à Polícia Federal, a gente viabilizou o transporte, fez a logística de agenda, então minimamente por entender que eles já estão sofrendo por sair do seu país em uma situação extremamente escassa, a gente entende que o nosso papel é acolher e acolher bem. Confesso que isso tem nos preocupado enquanto gestão, porque nós já estamos com um número grande de venezuelanos em Retirolândia, e tem sinalizações que vai chegar mais, então a gente procura dar esse tipo de assistência e cuidado, mas nós não sabemos se tomar uma proporção muito grande se o município vai ter condição de acolher de forma igual todos eles, mas pelo menos os que já estão aqui, nós temos em torno de cinco famílias já, no município a gente tem dado uma atenção muito especial e tentado, dentro do possível, suprir aquilo que hoje falta a eles, que é o básico, o direito à saúde, à educação, à alimentação saudável e à moradia. Porque, na verdade, o contato, por exemplo, com o governo federal inicialmente, o governo do estado ele é completamente isento disso, a gente não tem nenhum diálogo, apesar da Secretaria de Justiça Social falar muito disso, na prática isso pouco acontece, isso é bom dizer. Mas o contato deles é apenas de informar. Ó, vai chegar a família, a previsão é que chegue tal dia e só. Você não recebe nenhum tipo de ajuda, você não tem nenhum tipo de incentivo, não tem uma política. Acho que o próprio Brasil, se existe a política, ela não consegue descer para os municípios. Então, assim, pra mim a primeira coisa que deve melhorar é esse contato no sentido de viabilizar condições que essas famílias vivam aqui e vivam bem. Porque assim como houve, e não é por estar na pasta, mas há uma sensibilidade do próprio gestor ou prefeito que eu me refiro em relação ao Poder Executivo, assim como houve essa sensibilidade, poderia não haver. Eles poderiam estar aqui mesmo em condição mais ainda de miséria e de pobreza, porque não tem, não tem por parte do governo federal, não tem por parte do governo estadual nenhum tipo de incentivo e ajuda para que a gente pudesse acolher bem. O que tem é um programa no município, através de uma lei chamada Viver Melhor, que ela garante uma ajuda financeira em qualquer situação em relação à vulnerabilidade social. Mas, pra mim, primeiro esse diálogo com os governos, tanto federal como estadual, seria essencial. Pelo menos você tem um canal, eu falo com quem? Quem é que me dá essa informação? A gente não tem nada disso. Foi um e-mail solto que eu recebi e depois a Caritas, que por ser uma entidade ligada, Igreja Católica e sensível a essas questões, quem se preocupou com isso, inclusive em Salvador, praticamente tem uma casa que acolhe, eles são responsáveis, mas só, não tem mais nenhum tipo de ação que vá além disso. Lembrança. Eu, por exemplo, vou na rua e vejo a família compartilhando, brincando. Eu fico com muita saudade da Venezuela, porque nós gostava muito de estar juntos sempre, de sempre estar juntos. E também, por exemplo, reuniões na rua, assim, quando tem pessoas, amizades, você fica olhando essas pessoas, falando, batendo papo ali, e uma também precisa de suas amistades, e aqui é muito difícil, é muito difícil. Eu lembro da gente de lá. A gente tem gente boa, mas a situação acabou com tudo, mas tem família que está emigrando, eu tenho família que se foram para Peru, para Chile, para Colômbia, mas é difícil também, porque há países também onde existe xenofobia, e é um pouco difícil também adaptar-se a isso, contanto que há muitas pessoas que estão às vezes contra os venezolanos, e, ou seja, não é fácil. Então, eu senti que Brasil era um dos países onde menos existe, onde podia trabalhar e estar tranquilo, podia conseguir uma melhor vida, e, ou seja, trabalhando e luchando para lá. Algo de aqui que me recuerda a Venezuela, é... ... 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 Por exemplo, aqui, com a gente, com a gente de aqui, com as pessoas de aqui de Brasil, que são pessoas sociáveis, amáveis, carinhosas, que escutam a uns de uma maneira ou outra, aí, com dificuldade, mas tratam de entendermos, e um tratam de que nos entendam também, é bem, lhes mostra muito carinho e amor. Igual assim nós somos allá, com amor, com carinho, tratamos as pessoas. Colombia tem um estilo de vida, é... ...muy similar ao Brasil, ento, ... ... ... ... ... ... ... Eu não me sinto tão distanciado ou não me sinto tão diferente do que eu me sinto em Colômbia. Colômbia de pronto é muito festeiro. E as festas de Colômbia são diferentes aqui. Aqui no Brasil não é tão forte, não colocam luz, são mais tranquilos, já que têm outra fecha que têm como se fosse na vida. Mas em Colômbia as festas, as diversões que existem em Colômbia são melhores. Já está acostumbrado a essa forma do país. Colômbia é mais conhecida por Pablo Escobar. Por cartão de Cali, há muitas coisas por as que é mais conhecida. Colômbia. Igual, Colômbia tem muito mais que isso. Ahorita não existe Pablo Escobar. A droga segue funcionando. Já não tem um nome específico que seja Pablo Escobar. Ahorita já há muitos mais narcos. Seguem mandando para Estados Unidos, para cá Brasil. E isso segue funcionando. Sino que não tem um nome específico. Mas Colômbia tem muito mais que isso. Está por parte do ciclismo. Nairo Quindana, Rigoberto. Está por parte do atletismo, que é Ibargüen, Caterina Ibargüen. Está por parte do automovilismo, que estuvo Juan Pablo Montoya. Estão os mesmos jogadores de Colombia. Juegan a cá Brasil. Há muitos jogadores em Europa, fora de Colombia. Ou seja, que há muitos mais. Já por parte do científico, há pessoas na NASA, colômbianos. Emanuel Egui Patarroyo, que foi também um cientifico muito reconhecido. O Nobel da Paz. O sea, a colômbia tem várias coisas muito bonitas e muito luchadoras. Porque a colômbia é um país muito luchador. Se darão conta que o colômbiano está por todo o mundo. O colômbiano, eu acho que é o segundo ou terceiro mais que o japonês. O japonês está regado por todo o mundo. E, precisamente, se vê muito o colômbiano quando há partidos. Há partidos em Brasília, há partidos em Europa. Mestran esses estadios llenos de... Llenos não, mas decide muito o colômbiano. Então, o colômbiano não está na colômbia. O colômbiano sai da colômbia não por sair. Sino que colômbia já é um país que é sobrepoblado. Já não há trabalho. Então, toca buscar novos horizontes. Toca começar a conhecer, a buscar dinheiro em outro lado. Então, o Brasil é um país muito grande. Mais ou menos, umas três ou quatro vezes mais grande que o colômbia. Então, tem muito que explorar. Então, por isso vem o colômbiano para cá. E não só para cá, para Estados Unidos e Europa. Então, por isso é que emigra muito o colômbiano de lá. Vamos preparar uma arepa rellena com tudo. Arepa colômbiana. Echa de maiz branco, milho branco. Aqui abrimos. Para poderla rellenar. Aqui passamos. A untar mantequilla. E, depois, colocamos queso. Com presunto. É uma arepa com tudo muito rica. E, depois, colocamos carne desmechada. Calabresa. E, pollo. Pollo desmechado. Queda assim. Depois a passamos aqui. E continuamos para que se termine de dorar. Esta arepa super deliciosa. Dejamos que quede caliente para que se derrita el queso. E se la puedan comer bien rica. La volteamos para que termine de dorar. Ya quedará lista nuestra arepa. Ya para servir a la mesa. Ya quedará nuestra arepa, así. Bueno, lo importante de nuestra comida colombiana, la cultura, es porque crecí con ellos. Mis abuelos, mis padres, me enseñaron esa cultura de comer arepa, muy deliciosa a la hora del desayuno. Igual, se los enseño a mis hijos, se los enseño a mi hijo. Me tocó a mí, también, cuando estaba chiquita, hacer arepas, vender arepas. Y, hoy en día, estoy aquí, ofreciendo este producto, muy rico. Por eso, lo importante, lo rico de ella es que es al carbón. Me gusta mucho porque no es en óleo. Muy deliciosa. Y el relleno que tiene, que tiene pollo, carne, frango y calabresa, presunto queso. Muy deliciosa. Y los invito a que nos visiten, nos visiten y sepan de nuestra cultura, la comida de nosotros y todo eso. Están invitados. Gracias. Bien, cualquier tipo de impacto que acontece a partir de las migrações de manera general, sean internas o externas, depende, obviamente, del volumen de personas que migran. Entonces, cuanto mayor el volumen de personas que vienen de otros países, en el caso de Venezuela y Colombia, que son culturas latinas, próximas, pero aún así tienen especificidades, evidentemente. Son hispánicos, también hispanofalantes. El impacto siempre es mayor de acuerdo con el volumen. Actualmente, pienso que los venezuelanos tienen mayor potencial de impactar la población brasileña en general, en la región norte principalmente, porque el volumen es mayor. Pero eso se da durante un tiempo bastante largo. En general, se ve el impacto más claramente a partir de la segunda generación de migrantes. La primera pasa por un proceso de adaptación y después son asimilados a la cultura nacional. Es claro que siempre hay alguna troca, en alguna medida. Pero si el grupo es muy pequeño, obviamente, no se ve con la misma intensidad. Pero, en general, si el flujo for continuo, la población mayor representativa, y eso va a causar, en medio y a largo plazo, algún tipo de modificación en los lugares donde están instalados. Tenemos un proceso que es bastante recorrente, con todo el mundo que migra, de manera general, inmigrantes también que passan por eso. Ellos son asimilados de alguna manera. O sea, ellos passan por un proceso de aculturação, o sea, de modificación de la propia cultura en alguna medida. Es claro que el adulto, cuando llega, tiene una resistencia mayor en ese proceso. Quanto más joven, más se acultura, más rápidamente se acultura. Pelo volumen que estamos hablando hoy, el Brasil no va a tener un impacto muy significativo. Ya tenemos un histórico de inmigrantes haitianos, muy grande. Temos, en São Paulo, algunos bárros que ya tienen características que no representan una cultura haitiana, pero se usa, por ejemplo, la lengua, que se llama francés, y un tipo de creole, que es un dialecto francés. Pero hay un impacto muy pequeño, en el grosso de la población brasileña. Lo natural es que ellos se modifiquen a unos pocos, y a generaciones que nacen aquí ya sean de alguna manera brasileños, en un sentido más amplo, cultural más amplo. El intento de golpe de Estado contra el gobierno venezolano legítimamente constituido, que se viene fraguando desde hace tiempo y ha tomado mayor fuerza al inicio de este año, ha colocado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el centro del debate, lo cual a todas luces no es conveniente, toda vez que las diferencias políticas a lo interno de Venezuela deben ser resueltas mediante los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional y en ningún caso por la vía de la fuerza. En este orden de ideas, el día de ayer pudimos observar un acto de extrema soberbia y terrible insensatez por parte del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, al referirse a nuestro país. El tono y el contenido de sus declaraciones permiten apreciar a simple vista la muy peligrosa actitud de quien lamentablemente dirige los destinos de una potencia militar, que en su desmedido afán imperial ha venido orquestando un plan intervencionista en contra de la Nación. En tal sentido, es imperativo reiterar ante el mundo que estamos en presencia de una escalada que ha recurrido al método de la guerra híbrida para asfixiar la economía imponiendo un bloqueo económico y financiero con lo cual se persigue generar ingobernabilidad, caos y anarquía. Sabemos bien que su verdadero propósito no es otro que adueñarse de las riquezas nacionales. Resulta insólito que violando flagrantemente las normas elementales del derecho internacional se pretenda impartir órdenes a los militares venezolanos, promoviendo o alentando un enfrentamiento con sus connacionales bajo el pretexto de la ayuda humanitaria. Imaginemos por un instante como se vería algún gobernante pidiendo a las tropas estadounidenses que desconozcan a su comandante en jefe y desobedezcan su autoridad. No se concibe que las fuerzas armadas de cualquier país, incluyendo a la de los Estados Unidos de Norteamérica, reciban amenazas de la forma grosera e insolente que lo ha hecho el presidente Donald Trump, intentando además chantajearnos con una supuesta amnistía al tiempo que preocupa o procura intimidarnos con la coerción. Definitivamente, el presidente Donald Trump ignora por completo el carácter eminentemente bolivariano, antiimperialista y profesional de nuestra institución, que desde hace ya varias décadas se ha constituido en garante de la democracia, siempre estrictamente apegada a la Constitución y las leyes de la República, con base en las cuales se materializó la elección a través del voto popular del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente para el período 2019-2025, a quien los generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales y tropa listada, todos soldados y soldadas de la patria, reiteramos irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás aceptará órdenes de ningún gobierno potencia extranjera, ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo, y permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe, para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio. Las amenazas, el chantaje y la coerción no fragmentarán nuestra unidad y fortaleza moral, pues no somos mercenarios que se venden el mejor postor, somos los dignos herederos de Bolívar, de Zamora y de Chávez, y fieles a sus principios defenderemos los más sagrados intereses del pueblo venezolano, su libertad, su soberanía e independencia. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el esequivo! ¡Nace en el esequivo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Traidores nunca! ¡Venceremos! Todo empieza por el gobierno, que es el centro de atención o el punto donde se esparce toda la crisis, porque el gobierno acaba con las empresas primarias, o sea, con las empresas grandes de Venezuela, acaba con esas empresas. ¿Qué pasa? Que las empresas, al terminarse, al acabarse, al caer en crisis las empresas, pierden empleo muchas personas. Cuando estas personas pierden el empleo, muchos quedan en la calle sin conseguir empleo, y entonces si no consigues empleo, ¿cómo consigues la comida para tu familia? Entonces todo viene desde una sola raíz, y la raíz es el gobierno, pues. O sea, ello se expande y va acabando con todo el país, pues. Queda en una crisis económica. Ya en Venezuela prácticamente es una guerra social. O sea, donde cada quien está buscando su comodidad. O sea, las personas allá antes ayudaban mucho a otras personas. Ya no tienen como ayudar porque ya nadie tiene esa posibilidad, pues. O sea, lo que es 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 lo que Não vai sair dessa situação econômica que ela tem. Mientras tem esse governo que acabou com Venezuela praticamente, acabou com Venezuela e aí é duro. E acho que não, por enquanto não. Não penso, não lembro ir à Venezuela. Agora não, quando eu já cresci, ser piloto de avião, eu já volto lá. Eu pretendo assim, porque minhas raízes são de lá. Por enquanto não melhor, prefiro ficar aqui. Se a Venezuela melhorar, eu acho que poderia voltar. Aún estou jovem, tenho um futuro por dentro. Se se apresentam oportunidades aqui no Brasil, tenho que aprovechá-las. Mas, qualquer pessoa sempre vai querer voltar a seu país de origem, certo? Ou seja, por mais que esteja bem, que seja de ferias, de vacaciones, uns dias. Mas eu tenho ganas de voltar, desde o primeiro dia que eu cheguei. Agora não, porque... Não... Como é? Não se pode ir agora, porque não há maneira. A voltar é o mesmo, não. Se Brasil nos abriu as portas de estar aqui, a que vamos ir para lá? A nada. Temos que... Em volta de anos, sim, mas aqui Brasil nos abriu as portas e aqui estamos. Agradecidos de Brasil, de a gente de Brasil, para trabalhar, para o que Brasil nos ofereça aqui a nós. Entende? E vamos a echar para adelante, porque somos gente responsável, gente trabalhadora, gente sana, gente que não somos falta de respeito. Eu não tenho educação, grande educação, como dizem, de faculdade e isso, mas tenho educação e moral de casa, de respeito. E sou capaz de enfrentar a qualquer coisa e parar-me diante de qualquer pessoa e falar-le e trabalhar-le e dizer-le... A mim, ninguém me vai colocar chiquitinha, porque seja, tenha muito dinheiro lante de mim, não sei o que... Porque, entre os olhos de Deus, todos somos pessoas iguales. Entende? Então, tratamos de buscar-le o lado de que um pará-se-le a a pessoa e como ele vai falar. Entende? É assim. Eu a Brasil vim a fazer dinheiro, a trabalhar, a conhecer. Eu mudei o pouco que tinha em Colômbia para vir para cá. Sim, poderia voltar a Colômbia, mas a ideia é... poder fazer algo de ter um ingresso aqui em Brasil, poder estar econômicamente bem. E já depende... Pois, o futuro, um não pode... não pode... dizer que vai passar, porque muda muito a circunstância, eu nunca havia pensado que ia estar por cá. Nunca havia pensado que ia vender para Brasil. então, um dia para o outro pode mudar as circunstâncias. Sim? Mas a ideia é estar aqui no Brasil por um tempo. O resto da minha família. O que mais eu sinto falta é o resto da minha família. Minhas primas, meus irmãos, minhas sobrinhas. Eu tenho uns sobrinhas pequenas. Eu acho que... quando você está com a família, você tem como um apoio, né? Um apoio... é melhor estar junto. Fica mais difícil estar lejos da família. Minha família. Minha mãe. Eu... eu tenho vontade de trabalhar, mas eu trazei ela pra cá. Algum dia. Depois que eu consiga um trabalho fixo, depois que eu consiga uma estabilidade, pouco a pouco, eu tenho ganas de trazer a minha mamãe. Para que eu venha melhor. Que me faz falta de Venezuela? Primeiro e principal me faz falta meus filhos, minha família, meus irmãos. Isso é o primeiro e principal. Isso é o que há. É que lhe faz falta a um dos filhos, os irmãos, os irmãos, os irmãos. Minhas irmãs principalmente que, ou seja, dormiam aqui ao lado de um. Que se lhe faz a arepita, que se lhe faz a alimento, as coisas. A família. A família é uma coisa. O alimento, a comida. A comida é diferente. A comida de Colombia tem mais variedade. São, às vezes, pequenas, mas que são sabrosas em Colombia. Como eu imagino a Venezuela? Eu me imagino a Venezuela, daqui a uns anos, uma Venezuela livre, uma Venezuela linda, como era antes. Assim como Brasil. Eu quero que Venezuela seja assim como antes. Uma Venezuela que tem muita amizade com todos os países latino-americanos do mundo. Venezuela é um país muito bonito, um país que tem uma economia boa. Só que agora o que está acontecendo é... Só Deus sabe. E eu sei que ele vai a echar para frente a minha país. Em nome de Deus. mudou. Cambiado. Uma Venezuela diferente da que está agora. Uma Venezuela muito diferente da que está agora. Que um... Não tenha um salário digno, um trabalho digno. e... Tener muita saúde, educação. Quando eu voltar, penso que tem que estar melhor. Tem que ter... O cambio de governo, de governo, tem que... Tem que ficar as coisas melhores. Tem que trazer... Tem trabalho, tem... Posibilidade de estúdio. Que... O sea, que os jovens, que os jovens do país não tenham que passar por o que... Por exemplo, por o que eu passei e outras pessoas passamos. Que temos que sair de nosso país, de nossas comodidades para... Para começar a trabalhar. Que não é uma edade de trabalho, senão é uma edade de... Uno poder seguir estudiando, me entende? Com 19 anos, era para que eu estivesse estudiando em uma universidade, saliera como um profissional e pudiera... Emprear-me, me entende? Em algo que me goste. Mas com a situação, faz que... Que crescamos antes de tempo. Se faz que... Temos que sair adelante aos 17, 16 anos, já eu trabalhava. E é muito difícil. Não é fácil. Eu penso que... 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 estaria igual. De pronto, visualmente, estaria diferente. Pero... La forma de as pessoas não... Não acho que cambie. De pronto, que haia novas carreteras, que haia novas coisas, físicamente, visualmente, se pode ser. Mas, de colombia... O governo de colombia é igual. Eu penso que seguiria igual. Rapaz, meu maior sonho é... Ajudar a minha família. Eu ficar no Brasil... E dar uma criança igual a meus filhos, a minha família. Ajudar a todo mundo que eu pudesse ajudar. E aí... Crescer em Brasil e ajudar também. E ensinar. Dar parte de o que eu sei. De meu conhecimento. Enseñar ao povo do Brasil que também aprendam uma cultura bonita. Aprendam coisas que eles não sabem. Eu ensinarle a eles. Eu pudesse dictar um curso de como consertar um aparato, como consertar um acondicionado. Quisera ensinar ao povo do Brasil que quisera aprender que eu posso ensinar. Igualmente, ensinarle español também se quiserem aprender. Minha esposa também falou que era professora. Ela está disposta a dar curso também. Mas não tem recurso como facé. Mas ela quisera dar curso para... Para assim ela a ajudarse na economia de nós. Como não tem trabalho fixo, com ela de editar o curso, cobrou um preço baixo. E assim ensina as pessoas e assim ela recebe o dinheiro. Se gostaria também isso. Ela quisera ajudar. Mas não tem como... 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 iniciar, não tem um soporte, não tem uma base como iniciada, dictar um curso ao povo do Brasil e às crianças do Brasil. Meu maior sonho é terminar meus estudos, formar como um profissional e... criar minha família e ter um bem-estar no futuro. Meu maior sonho é... realizarme, poder estudiar. Se eu conseguisse um trabalho fixo e eu conseguisse, por exemplo, uma estabilidade, eu poderia estudiar. Eu gostaria muito da engenharia, e... aia eu estava estudando, sem embargo, e não pude concluir por problemas de dinheiro, por problemas de... la crise, as situações. Ficava em paro todas as universidades, tinha problemas e problemas, mas não pude estudiar, seguir estudiando. Mas ser um profissional, não ser um simples trabalhador, mas ser alguém profissional na vida. É o que eu anhelo. Meu maior sonho aqui é ter um bom trabalho, um bom trabalho, para eu poder ter dinheiro e mandar as minhas filhas e se tenho a oportunidade de traermelas, me as traigo. Mas de maneira seguinte, agora não posso trazer para cá, não posso trazer para cá. Por quê? Porque de traerlas para cá necessitamos um hogar, necessitamos de um emprego, verdade? Pois então, se eu tenho um bom emprego, ou seja, um bom trabalho, um sueldo, como que dizemos, mas se me pode trazer, porque já um se planifica, quando já um tem seu sueldo, e se diz, bom, aqui há, isto é para ser mercado, isto é para o água, a luz, e não queda isto para tal coisa. Uno planifica seu dinheiro e sabe como administrarse. Por tanto, na minha mão não está de traerme a minha família para cá, porque não tenho condições de traerme. meu maior sonho seria viajar, conhecer, conhecer diferentes países, diferentes culturas, são culturas muito diferentes, por dizer, Japão, que é um país mais evolucionado, Dubai, um país muito mais evolucionado, Egito é outra cultura, antes de pronto chegar a conhecer esse tipo de culturas de cada país, comidas, esse seria um sonho cheiro. Que tenha muita fé, e acredite em Deus, e olhe todo dia, cada dia, para a Venezuela, que saia de esta situação difícil que está acontecendo, que oren muito e pedem adiós por esta situação, entende? e que ele, e que ele, ele, este, tenham, não perdão a fé e a esperança de que a Venezuela vai sair, isso é um, que está vivendo, que lute, que tenha muita força, e acredite em Deus, para que a Venezuela seja livre, seja a Venezuela bonita, como sempre a chamamos a Venezuela bonita, a Venezuela linda, a Venezuela de amizade, a Venezuela que é como Brasil, que são dois países unidos, que são irmãos, Brasil, Venezuela, Argentina, todos os países latino-americanos. Bom, eu diria que é muito difícil o que está acontecendo em Venezuela, é muito difícil, mas nada dura para sempre, isso pronto vai mudar, e tem que ser fortes os que ficaram lá, e aguentar, porque, um, dizem aqui, pode aguentar, mas eu sei, porque já passei por isso, o que se sufre lá, e a necessidade que passam as pessoas que estão em Venezuela. eu diria que eles têm que sair adelante, têm que não perder a fé nem a esperança, porque nada dura para sempre, não entendo? tudo passa, tem momentos bons como há momentos malos, e os momentos malos te ajudam a tu sair de adelante, a tu poner o pé em frente e ter a fé de que tudo vai sair bem, e dar a cara por tua família, não desistir. Se eu tiver a facilidade ou a possibilidade de ajudar a qualquer venezolano que quiera venir ou que quiera emigrar porque tem problemas, eu poderia fazer. Se em minhas mãos estudiaram, eu poderia fazer, porque qualquer pessoa o faria, entendo? Se eu tiver a possibilidade de ajudar, eu ajudaria, assim como qualquer pessoa, se tivesse a possibilidade de ajudar, eu ajudaria a qualquer outra pessoa que esteja em uma mala posição. Não, eu digo a meu povo venezolano, ao meu país de Venezuela, que eu sim, eu sim me sinto orgulosa por meu país, porque o fato que seja, porque haiga um culpable de o que esteja acontecendo, eu não posso renegar de meu país porque esse é meu país, são minhas raízes. Então, aí eu estou. Eu me sinto contenta e orgulosa de estar aqui em Brasil porque Brasil abriu as portas a um e lhe está dando uma oportunidade a nós e a muitas pessoas porque aqui há muitos venezolos em todo o país de Brasil. E Brasil é demasiado grande para acoger muitas pessoas e abriu as portas a demasiadas pessoas aqui. E eu me sinto orgulosa de ser venezolana, 100 sobre 100 e minha família também, por culpa de um mal governante por o governo. ou nós outros não podemos... Eu não vou... me vai dar para dizer que sou venezolana. Eu sou venezolana e me moro sendo venezolana e são minhas raízes. Entendeu? Então, eu diria que Brasil é um país muito grande é bonito, é bonito, tem bons lugares, muita playa para conhecer e humanamente o brasileiro a pesar de que um escuta das favelas que são peligrosas, sim, há muita delincência aqui, há muitos assassinatos, mas a pesar de tudo, Brasil é bom para viver. Eu estou muito agradecido dos brasileiros, do país de Brasil, porque em acolher em acolher a nós todos que estamos saindo de Venezuela para Brasil, que nos ajudem muito e que confiem em nós, que nós nós queremos trabalhar, queremos lutar por nossa família, nós não queremos perjudicar a ninguém aqui no Brasil, só querer ajudar a eles, ajudar, ensinar a cultura de nós, o que nós sabemos, entendeu? E aí é assim, agradecerle muito por tudo o que está fazendo o povo do Brasil, por os venezolans, estou muito agradecido de Brasil, muito agradecido que Deus abençoe muito a Brasil e seja um país livre, que seja um país rico em economia e nunca falta comida, que nunca falta emprego, que seja um Brasil bonita, que seja uma vez livre, e agradeço muito a Brasil por isso. De Brasil estou muito agradecido, nunca assim, ainda não tenho um trabalho fixo, mas agradeço muito a muitas pessoas que nos ajudaram, um povo muito acolhedor, ajuda muito, Brasil é bom. Brasil é bom, desde o pouco tempo que tenho aqui, tenho só 15 dias, mas eu estou muito agradecido com o tratamento, a gente é muito acolhedora, a pouca gente que conheço é gente boa, não existe essa xenofobia, não existe esse maltrato para o extranjero, que em outros países existe, há muita xenofobia, muitas pessoas que criticam, que em vez de ajudar, o que fazem é lastimar as pessoas que estão saindo de seu país por uma crise e fazem que querem em um peor estado, em vez de ajudar as pessoas, que é o que precisamos. Porque, como tudo, quando em Venezuela havia uma boa crise econômica, ou seja, havia um bom plan econômico, havia uma boa vida, em Venezuela chegavam pessoas de outros países e venezuela recebeu essas pessoas de outros países como se fossem países irmãos, ou seja, os acolhedores. É igual como todos queremos que nos acolham nos outros países onde vamos, que não o fazemos por gosto, mas por ganas de sair de frente na vida. Ah, não, eu, de os brasileiros, tenho que, falo muito bem de eles, porque, como eu repito, vai a redundância, cada momento eu digo, me sinto contenta e orgulhosa de que os brasileiros lhe tenham aberto as portas, não a mim nada mais, são tantos, milha de venezuelanos que há aqui, que Brasil abriu as portas sem que gastar um centavo para sacar um documento, Brasil não cobrou um centavo a ninguém, e muitas pessoas estão aqui em Brasil por meio do governo, que o mesmo governo lhe paga o passagem para que lhe tragam a sua família para onde estão, sem pagar nada, nada, o governo lhe paga tudo, e os trae em avião, e isso, dá muitos golpes, que chegam tranquilos ao destino de Brasil onde tem a sua família. Bom, eu me sinto muito agradecido pela ajuda do brasileiro, a Víctor, que foi um brasileiro que nos ajudou e estive muito pendente desde o momento que nós chegamos, ajudando-nos, precisamente, com a dormida, com o alimento, com a ubicação, porque chegar a um país e chegar a uma cidade onde, primeiro, você não conhece o nome, não conhece o idioma, não tem a ninguém, de familiares, de amigos, estar um só, então, ele nos prestou muita ajuda no sentido. Poder nos ubicar, poder dormir em um lugar, poder comer, estar pendente de nós, isso foi muita ajuda. Já, adicionalmente, já foi conhecendo pessoas, mais que tudo, colombianos, venezuelanos, que nos ajudaram também, orientando-nos que devemos fazer, que realizar, que papel es conseguir, eu, neste momento, já tenho o número de identificação de aqui, de Brasil, já tenho o, como se chama, o RG, o SPF, então, já estou em processo de seguir evolucionando como empresa ou como negócio no qual estou trabalhando. Na verdade, eu acho que o recado é exatamente isso, acho que independente de serem venezuelanos, brasileiros, ou quem quer que seja, são cidadãos, são sujeitos de direito, então, acho que, minimamente, uma política pública que, na prática, ela aconteça, precisa ser assegurada. Hoje são eles, amanhã pode ser nós, então, assim, a gente não sabe muito como é que lida com isso, mas acho que os poderes públicos, os governantes, que sejam uma política pública e não uma política de governo, política de governo passa, política pública, a ideia é que ela perdure enquanto os governos estiverem no poder. A ideia é que, pelo menos, o recado não, é um pedido, é que, além dessa política política pública, a própria sociedade acolha, porque a gente sabe que eles também sofrem preconceito, nem todo mundo entende o resultado disso, foi muito, aí eu vou pedir um parênteses para lembrar desse fato, foi muito doloroso, a primeira família que chegou aqui, tipo, dez dias depois que eles estavam aqui, assassinaram o filho da senhora que estava aqui, foi desesperador, meio que ela saiu pedindo, implorando, recurso de passagem para voltar, minimamente, ela tinha o direito de enterrar o filho, e as pessoas muitas vezes não entendiam, acham que são preguiçosos, é porque eles vêm de uma outra cultura, é uma outra ideia, e foi muito doloroso, ela voltou, ela conseguiu voltar para sepultar o filho, mas ela passou umas 14 dias também sofrendo para poder conseguir chegar aqui de volta, hoje essa senhora é acolhida num grupo de idosos do Crais, faz um acompanhamento psicológico com as nossas técnicas, então é uma realidade muito dura, que é muito além de vir embora, é uma vida que se deixa para trás, são sonhos, então acho que é chamar a sociedade como um todo para abraçar essa causa, para além daqueles que estão exercendo o poder em relação às gestões, porque isso tudo é passageiro. É bom, a gente brincava às vezes de esconde-esconde, de bicicleta, era bom lá, eu pulava na árvore, comer fruta, era bom. Tu tinha muitos amigos lá? Tinha. Era muita gente? Como eram teus amigos? Conta aí. Era bom, a gente rodava a bicicleta, tem as vezes que a gente ia falar lá no fundo da minha casa, a gente brincava, a gente pegava fruta, e era bom, muito bom. E aqui, tu já tem muitos amigos aqui? Já. Como é que vocês brincam aqui? A gente brinca de esconde-esconde, telefone, brinca muito de gude, coisa, é bom. Tu gosta de morar no Brasil? Gosto. E tu estuda aqui, como é que tu faz aqui? Eu estudo, faço minha tarefa, agora eu estou em prova. Está passando em tudo? Estou. Estudio. 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 Estudio.